Fala seus cabeças de bagre, deu muita repercussão o vídeo que eu postei falando sobre Pokémon Ultra Violet e esse PDF secreto que eu achei dentro do download. Então eu resolvi fazer esse vídeo, talvez eu tenha que quebrar ele em partes porque vai ser extenso, pra gente passar item a item de todo o PDF, de todo o conteúdo. Só relembrando, venho postando o gameplay do Pokémon Ultra Violet aqui no YouTube, cortes lá no aplicativo das dancinhas e Pokémon Ultra Violet nada mais nada menos do que uma versão hackeada de FireRed e LeafGreen. Então alguém decidiu algum dia, vou aqui hackear Pokémon porque eu não concordo com algumas coisas e quero modificar. Bom, aí o cara criou um negócio que ficou tão legal, deu até nome, chamou de Ultra Violet, disponibilizou pra turma baixar e todo mundo tá jogando, inclusive eu. Vamos começar aqui, como dizia o famoso poeta. Vamos começar pelo começo. Bom, ele fala aqui, bem-vindo ao guia oficial para os jogadores do Pokémon Ultra Violet. Ok. Pra aqueles que não sabem, Pokémon Ultra Violet é um hack, uma versão hackeada do Pokémon FireRed. Ah, então isso é interessante. Ele não é a mistura de FireRed e LeafGreen, não. Ele pega o FireRed, hackeia o FireRed. Legal. Tem um total de 386 Pokémons, o que é mais do que o próprio FireRed, né? Porque a diferença entre FireRed e LeafGreen é muito simples. É como Sword, Shield, Black, White, quais outros? Cristal e Gold. Que é o seguinte. Em uma rota, você vai achar o Pokémon A. Jogando outro jogo, a outra versão, você encontra o Pokémon B. A intenção da Nintendo é sempre fazer a gente jogar os dois ou trocar Pokémons com os amigos. Aqui, no caso de Ultra Violet, isso acaba. Porque eles citam aqui, ó. Todos os Pokémons são capturáveis em um único jogo. Ou seja, você não precisa de duas versões. Você não precisa de FireRed e LeafGreen pra completar a Pokédex. Não. Só o Ultra Violet já contempla tudo. E o mais legal. Não é necessária nenhuma troca. Acho que isso é a maior chatice que existe no mundo. Por quê? Porque, gente, tem alguns Pokémons muito tops, como Machamp, Gengar, Alakazam. Eles só upam nos games de Pokémon quando você troca eles. Isso é insuportável. Por quê? Quem tá jogando por emulador tem que abrir dois emuladores, fazer uma troca entre eles. É chato pra caramba. Em Pokémon Ultra Violet, isso já era. Todo Pokémon evolui por nível. Acabou. Claro, o Pichu vai evoluir pelo Pikachu, dependendo da conexão que tem com você. Ainda tem essas coisas. Mas, pelo menos, as trocas não precisam mais. Você evolui por nível. Eu postei aqui. Eu tenho o meu Alakazam. Vou levar ele pra Liga. Ele tá forte demais. E eu evoluí ele por nível. Então, é a prova. Então, aqui ele fala que esse guia tem três partes principais. Então, uma introdução sobre o game. Um walkthrough, que seria um detonado. E um index, mostrando tudo que existe de item, Pokémon, no final. É bem interessante. Aí, eles passam por uma tabela mostrando quem é forte contra quem. Então, por exemplo. Como ler essa tabela? Um Pokémon de fogo. Quando ataca um Pokémon de água, o ataque é multiplicado por meio. Ou seja, se você vai dar 100 de dano, vai dar só 50. Mas, se você ataca um Pokémon de planta, o ataque dobra. Então, o 100 vira 200. Então, é uma tabelinha. A gente sabe muito disso. Principalmente, quem já tá mais acostumado a jogar. E o que me preocupa um pouco é isso, né? Pokémon fantasma. Nossa senhora. Não é fácil de upar. Depois vocês vão entender porque que eu tô destacando isso. Mas, vamos continuar aqui. Tá. Ele tá falando. Pegue todos. Aquilo de novo. Todos os Pokémons. Eles são fáceis de... São passíveis de... De acharmos. Então, a gente vai encontrar os Pokémons no caminho. Existem três... Basicamente, três métodos pra encontrar Pokémon. Então, você vai encontrar nos famosos matinhos. Então, são esses encontros selvagens. Ó, o nome é chique demais, hein? Bom, você pode pescar também um Pokémon. Ou você pode, usando surf, toda a região de água. Quando você está nadando ali em cima do seu querido Pokémon. Você pode entrar numa batalha aleatória. É como se todo o rio, o mar fosse um mato. E, claro, você consegue mais Pokémons evoluindo. Tem alguns Pokémons que você não vai conseguir capturar. Você vai precisar evoluir. Por exemplo. Eu não sei se você consegue achar um Alakazam. Tá? Assim, do nada. Selvagem. Provavelmente, você vai ter que capturar o Abra. Você evolui ele pra Cadabra. E depois evolui ele pra Alakazam. Então, me parece bastante óbvio. E aqui, o negócio de pegar Pokémons. É, no final do dia. Gente, a coisa mais gostosa que existe em jogo de Pokémon é capturar o máximo possível. Preencher Pokédex. Assim, eu acho que a versão hackeada, a grande vantagem dela é exatamente o fato de você preencher a Pokédex sem precisar ficar fazendo troca. Jogando duas versões. Isso é muito chato. Então, vamos lá. Ah, aqui ele fala sobre troca. Ele diz bem especificamente. Troca não é tão importante, Pokémon Ultra Violet. Tá? Porque você não precisa de todas as trocas pra ter. Não precisa fazer trocas pra ter todos os Pokémons. Estão corrigindo o que eu tava falando. E aí ele cita. Enquanto na versão FireRed, alguns Pokémons só evoluem. Na troca, no Ultra Violet não tem isso. Eu já tinha dito pra vocês essa vantagem do Pokémon Ultra Violet. Então, a gente pode pular aqui. E outra coisa. Se eu falar alguma besteira, se eu errar o português, meu português bem péssimo. Me perdoem. Eu vou fazer esse vídeo sem corte, tá? Então, vamos fazendo junto aqui. O ideal seria fazer através de uma live, mas tô meio sem tempo. Vamos pular essa parte, porque eu acho que não tem nada de muito interessante. Aí ele tem uma foto do professor Carvalho fazendo aqui uma saudação bem esquisita, né, seu professor? Mas ok. E o otário, né? O famoso rival. No meu caso, chamei ele de otário, mas também conhecido como Gary. É, Gary, você é chato pra caramba. Aí começa. O walkthrough, ou seja, o detonado, pessoal. Todos começam em Palette Town. Assim como no anime. O Ash acorda atrasado. Não consegue nenhum Pokémon. Só sobrou um Pikachu lá pra ele. Todo mundo conhece essa jornada, porque no final das contas, Pokémon é iniciado em Palette Town no anime e também na versão Fire Red, Leaf Green, Ultra Violet. Que é, eu vou chamar aqui de uma versão remake dos antigos Blue, Red e Green, que também começam em Palette Town. Bom, aí ele fala que você vai tentar... Isso aqui todo mundo... Não mudou nada, tá? Igual todos os outros jogos. Você começa aqui na sua casa. Aí você tenta sair por esse cantinho aqui. Ele vai falar que não pode, porque você não tem nenhum Pokémon pra te proteger, sabe? Aqui em cima vai ter mato, ou seja, encontros selvagens. Aí você não vai poder ir sozinho, você vai morrer. Então, a única coisa que sobra é vir aqui nesse outro prédio, onde tem o Professor Carvalho. Você vai bater um papo com ele. Bom, aí entra uma das grandes mudanças do game, já de cara. E deu uma repercussão danada lá no aplicativo das dancinhas. Eu tô falando de um vídeo que deu umas 400 mil visualizações. Deve ter até mais hoje em dia. Que é o seguinte. Todo mundo tem a obrigação, jogando qualquer game Pokémon normal, de escolher um inicial. Aqui nesse caso, como a gente tá falando da primeira temporada, da primeira geração, você vai escolher entre Squirtle, Charmander e Bulbasauro. Não tem outra opção. Você tem que sair dali com um deles. E dependendo de quem você pegar, o Gary, o seu rival, ele vai pegar aquele que é forte contra. Então, se você pegar o Charmander, ele vai de Squirtle. Se você pegar o Squirtle, ele vai de Bulbasauro. Se você for de Bulbasauro, ele vai de Squirtle. Então, ele pega sempre aquele que tem vantagem sobre você. Por quê? Porque ele é otário. Mas, em Pokémon Ultraviolet, você pode simplesmente falar assim. Ó, Professor Carvalho, não gosto dessa ladainha sua, tá? Eu não quero nenhum desses Pokémons. Eu quero pegar o meu próprio Pokémon, porque eu sou bruto. Ok. Tem lá. Assistam aí a primeira gameplay, parte 1. Eu mostro... Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu mostro nas gameplays. Assistam as gameplays, tá? Mas ele simplesmente vai pegar e sair com você por aqui, ó. Não parece ter uma porta ali. É uma plataforma 9 3 quartos. Vocês passam a parede, uma coisa assim, insana. Ele vai conversando, te levando por um caminho. E você chega num lugar onde tem diversos Pokémon selvagens. E você tem a oportunidade de capturar o seu próprio primeiro Pokémon. Quais são? Bom, você pode pegar um Pichu, um Machope, um Haltz, um Gastly, um Trapinche, um Houndor, top pra caramba. Um Sphil, que é aquela foquinha, se não me engano. Larvitar e o Dratini. Não tive paciência, tá? O Pichu era quem mais aparecia, óbvio, 30%. Acabei começando com o Pichu. Hoje meu Pichu já virou um Raichu e tá tudo certo. Mas sem a menor dúvida, se eu soubesse disso antes, eu teria começado com o Dratini ou com o Larvitar. Muita gente vem comentando, eu comecei com o Larvitar. Você tá perfeito. Eu também teria começado com o Larvitar se eu soubesse que ele estava ali. É que eu, ansioso que sou, apareceu o Pichu, já fui lá e capturei ele também. Então, paciência. Tá tudo certo, não tem problema. O Pokémon que você escolher, tá ótimo. Quem resolver escolher o Machop, se lembre, você vai ter um Machamp, beleza? Porque ele vai evoluir por nível, você não vai precisar trocar. Então pode escolher o Machamp de boa, o Machop, perdão, e o Gastly também. Você vai conseguir evoluir um Gengar. Só eu aqui concordo com o que o desenvolvedor escreve aqui nessa nota. Cuidado com o Gastly, vai ser bastante difícil no começo você upar ele, tá? Porque a gente volta lá pra primeira tabela. Aqui, Fantasma. Fantasma tem... Ataques Fantasma tem problema seríssimo contra Pokémon normal. E no começo você enfrenta muita Ratatá e muito PJ. Então você vai ter certa dificuldade pra upar. Aí depois você passa lá pra cima, vai lá nos insetos, aí você consegue upar melhor. Mas tem esse perigo. Pra quem gosta de desafio, fica aí esse grande desafio. Eu começaria com o Gastly tranquilamente. Beleza? Aí é o seguinte, depois que você escolhe seu primeiro Pokémon, aí vem o Gary. Eu falei pra vocês que dependendo de quem você escolhe, ele escolhe o Pokémon mais forte contra esse que você escolheu. Então se você vai te charmando, ele vai te squirreendo. Aqui no caso você pode pegar qualquer um desses Pokémons aqui. Se você escolher um Pokémon desses, ou seja, você vai por sua própria conta, automaticamente o Gary pega um Charmander. Beleza? Então hoje o Gary, no meu caso, já tem um Charizard, que eu já avancei bastante. Mas ele começa com um Charmander, então é meio que mandatório. Beleza? E aí, na hora que você tenta sair por aqui, acontece a sua primeira batalha. Isso é muito legal, porque Pokémon é feito de capturar e batalhar. E você tem a primeira batalha. Você vai ter certa dificuldade, dependendo de quem você escolher pra vencer o Charmander dele. Mas eu peguei o Pichu, eu acho que até eu venci. Não me lembro agora. Mas dependendo do Pokémon que você escolher, pode ser que tenha alguma dificuldade. Mas de qualquer maneira, escolha livremente. Mas eu aconselho. Larvitar ou Dratine me parecem os dois melhores aqui. Se for mais nostálgico, gosta de começar com o Pikachu pra parecer o Pokémon Yellow, pra parecer o Ash do anime, vai de Pichu, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Mentira, eu não vou aqui passar pano pra mim. Aconteceu comigo nada disso. Óbvio que eu gosto da nostalgia, mas eu peguei o Pichu só porque eu tava sem paciência de procurar outro mesmo. Então, depois a gente continua aqui a nossa jornada. Eu já vi que o vídeo deu quase... Nossa, já deu 14 minutos. Então eu vou encerrar a parte 1. E eu vou continuar depois com vocês esse aprofundamento completo sobre Pokémon Ultra Violet. Eu quero passar por todos os pontos e mostrar pra vocês que essa é uma das versões hackeadas mais divertidas que existem. E vou deixar pra todos que estão aí uma grande missão. Então, vocês têm que comentar qual próximo game Pokémon hackeado eu devo jogar. Já ouvi falar do Pokémon Dark, já ouvi falar de um outro Pokémon Esmeralda meio hackeado, não lembro o nome. Então comentem aí, porque esse universo de Hackerone não é o meu universo. Eu não conheço. Comecei a conhecer agora. Então eu preciso da dica de vocês. Comentem aí, porque vai me ajudar bastante. E a gente se vê na parte 2.